Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Herói Lendário, galera Seguinte, galera, eu tive de férias, mas já cheguei, tô em casa aqui boladão Se você sentiu saudade dessa nossa épica série Deixa aqui aquele like, que a galerinha que curte mesmo Apoia muito o nosso Herói Lendário, então deixa o seu like logo aqui no início do vídeo, galera E escreve aqui, tio Venom, eu senti saudade do Herói Lendário Seguinte, galera, tá ali aquele redemoinho Nós precisamos ir até ele pra aprender uma nova melodia Pra gente entrar em um lugar onde tem uma fada que a gente só consegue entrar por cima Pra aprendermos dois poderes Quais poderes são esses, tio Venom? O poder do gelo e o poder do fogo, galera Vamos tentar enfrentar ele, que eu já explico melhor pra vocês Eu vou tentar, a gente tem que acertar três flechadas no joelho dele Essas coisinhas aqui brilhando são, como eu queria dizer, tesouros, galera, escondidos Opa, beleza Esse aqui é o irmão do sapo boi, que nós aprendemos a música lá Cadê? Não vai ser fácil Acertamos uma São três Duas Mais uma, galera Antes que ele nos pape Três Moleque Nós precisamos encontrar os sacerdotes, galera Mas as ilhas dos sacerdotes, elas estão tapadas por uma pedra gigante E o outro com muito vento Eu já vou desenvolver isso com vocês Vejo que é bom, rapaz Eu sou o Venom Extreme Eu sou ótimo, velho É o primeiro que pôde ler os meus movimentos Digamos que é um domador de vento fora do comum Eu sou o cara Veja se pode ler esse movimento Beleza, galera Ele vai fazer com a nuvenzinha O que a gente vai fazer é tocar na nossa ocarina Baixo Direita Esquerda Cima Beleza Baixo, direita Esquerda Cima Peraí, vamos trocar Peraí, perdão Perdão, perdão Baixo, direita Esquerda Cima Baixo, direita Esquerda Cima Aprendi, rapaz Essa canção, galera É a canção do Redemoinho Nós podemos agora navegar pelo mapa de forma muito mais rápida e eficaz Bravo, bravo Meu querido Redemoinho ficará contente em servir um domador de vento como você Valeu, sapo boi Quando quiser atravessar o oceano com o vento Chame o meu querido Redemoinho É nóis É hora dos deuses bons voltarem para casa Até mais, até mais, sapo cururu Seguinte, galera No Sacerdote da Terra Tem uma cabeça muito pesada Que a gente só consegue pegar ela com uma luva gigante No Sacerdote do Vento Está soprando um vento muito forte Que não deixa a gente se aproximar de lá A gente precisa de umas botas de ferro Para poder caminhar até a entrada da caverna Nós precisamos desses dois itens Ou seja, da bota de ferro e da luva para levantar a cabeça E nós vamos agora visitar uma fada Que ela vai nos dar o poder do fogo e o poder do gelo Dentro da Ilha do Fogo, galera Está a luva que levanta as cabeças Dentro da Ilha do Gelo Estão as botas que a gente anda em qualquer vento Bom, vamos dar uma tocada aqui na nossa ocarina Não é ocarina, né? Mas eu gosto de chamar É o Wind Waker Beleza Vamos ver se eu me lembro Cima Peraí Cima Não Baixo, direita, esquerda, cima Exatamente Baixo, direita, esquerda, cima Agora nós vamos dominar o Redemoinho do cara Perdão, estou mexendo no meu microfone E olha Vamos ver para onde é Ilhas Mãe e Filha Ilha Tauro Eu tenho que saber qual é Ilha Tingley Ilha do Peixe Voador Ilha Nítia Ilha da Fada do Sul, galera Ilha do Bosque Ou é a Ilha Mãe e Filha Ou é a Ilha da Fada do Sul Eu vou na Ilha da Fada do Sul primeiro E depois, caso não seja Eu vou na Ilha Mãe e Filha Caso não seja, eu vou na Ilha Fada do Sul Porque é uma ilha que é igual um vulcão, galera A gente só consegue entrar por cima E a única maneira de entrar por lá É dominando esse Redemoinho aí Que eles nos jogam no topo da ilha E que é uma coisa muito, muito, muito É aqui É aqui, galera Vocês viram que é tudo fechado? A única maneira que tem de entrar É por cima? Ah, essa aqui é a mãe de todas as fadas, galera Fiquem ligados O Tio Vion é muito explicador das histórias de Zelda, cara Vem comigo que você não se arrepende Prepara o lanchinho aí e vem pra cá, rapá Vem pra cá, balançar Vem comigo no suíço Eu parei Cheguei, fada mãe Olha, ela parece uma menininha brincando com a sua boneca Mas ela é a mãe de todas as fadas, galera É a fada rainha, cara É você, menino Sabe controlar o vento? Claro, cheguei até aqui e eu sou o cara, galera Esperto Não é fácil chegar até aqui Tô ligado Demorei muitos episódios pra chegar até aqui Sou a rainha das fadas Se ligaram, galera A rainha, entendeu? Não te dou medo, menino? Menino nenhum Parece uma criança, rapaz É bonitinha Até simpática Gostei Darei um novo poder ao seu arco Graças Me gusta poder no meu arquito Qual vai ser o poder? Opa Duas fadas É, exatamente, galera A fada de fogo e gelo Olha Uma é vermelha e a outra azul Simbolizando o fogo e o gelo E elas vão incorporar dentro do link Pra gente ter esse nosso poder No nosso arco e flecha E a primeira ilha que nós vamos Vai ser na ilha de fogo, exatamente Pra gente pegar as luvas que levantam cabeças Cabeças gigantes Seu arco adquiriu o poder de disparar flechas de gelo e de fogo Ao atacar com o arco Aperte ok Eu sei como é que faz pra atacar com o arco Give me money agora As flechas de gelo com o arco e o arco e o arco e o arco e o arco As flechas de gelo congelam tudo As flechas de fogo derretem tudo Nossa, explicação óbvia e rápida, galera Aqui não tem enrolação As pequenas fadas dessas fontes curam suas feridas Eu só tô um pouquinho machucado Ah, galera Vocês lembram que eu fui na casa da minha avózinha E ela tava lá tristinha, doentinha Se eu pegar uma fadinha E soltar perto da minha avó As fadinhas vão curar a minha avó Exatamente, ela vai me dar uma coisa boa Eu tenho que ir lá na nossa ilha emite Pra curar a nossa avózinha Soltar uma fadinha perto dela Pra ela não ficar assim tão triste Porque ela tá doente, né? Porque tá sem a gente, sem a April Bom, nós temos que sair daqui Nós temos que sair daqui Tá, pra sair daqui é só com o vento Deixa eu me curar aqui com as fadinhas Cheguei, fadinha Cura-me Obrigado Deixa eu abrir aqui minha carta náutica Que eu vou ver onde é a ilha de fogo agora, galera Ilha Nova Ilha Taura Ilha do Rastro Ilha do Dragão Ilha do Vulcão É pra que nós temos que ir, galera? É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis na horizontal E três na vertical Vamos ver se a gente encontra algum ponto mais perto Nessa ilha do vulcão Que nós precisamos ir literalmente Vamos tocar aqui a nossa melodia Perdão Eu sou o cara mesmo Eu sou o cara Eu entro e saio da ilha das fadas por cima Igual um cangarejo voador É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três Beleza Nós vamos pra esse ponto aqui, galera E depois a gente sobe um quadrado Cada um Não, aqui, ó A gente pode vir nessa ilha aqui Exato Depois é descer um Vamos pra Ilha do Dragão E depois a gente desce um Beleza, beleza Deseja viajar a Ilha do Dragão? Sim, sim Como não? Eu sou ele El marinheiro El capitano Ah, moleque bobo Só porque esteve no Chile Acho que sabe falar espanhol Cocodilho Beleza, galera Seguinte Vocês vão descobrir Um novo sacerdote Que tá... A gente já conhece Porém Nós precisamos encontrá-lo Ahn Deixa eu ver Na minha carta náutica Pra onde que eu tenho que virar Exatamente Mais um Exatamente Aquela ilhazinha Que tá aqui na frente Aquela ilhazinha ali No caso, né Vamos tocar a nossa Ocarina of Time Beleza E vamos equipar O nosso... Vem pra cá O nosso arco e flecha, galera Que eu passei rápido As instruções dela Falando que eu já sabia Mas eu não sei muito bem Vamos colocar Cara, vamos colocar ele aqui mesmo No lugar disso aqui Beleza Vamos navegar pra lá Navegando e cantando E seguindo a canção Deixa eu ver só se eu não tô falando besteira Galera Ilha do Vulcão Cara, eu sou muito lembrador De Zelda e Wind Waker Muito Era suposto Era suposto, galera Era suposto Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ou não Ou era ele do fogo Que eu tinha aqui, cara Hum, agora ele pegou, hein Era suposto Tá pegando fogo aqui, hein Mas não está pegando fogo Por quê? Por quê? Ah, tá pegando fogo sim Se tivermos que chegar um pouquinho perto Pra ele mostrar o fogo Beleza Nós precisamos, galera Encontrar onde é a entrada E dar um tirinho Com a nossa Aqui Eu acho que é aqui, galera Agora eu aperto o R Pra cambiar Isso Ok, será que tem que tacar lá em cima? Isso mesmo Nós somos os caras, galera Temos 5 minutos Pra entrar nessa ilha E conseguir pegar A luva Do Tiamat Ok, não é a luva Do Tiamat Mas é a nossa luva Caraca, mano Desce, Link Beleza Vambora, pinguinha, não Vambora, pinguinha, não Ainda por cima Tem esses passarinhos Pra nos atentar, galera Pronto Fica aí congelado Igual um cocodilho Vambora, vambora Vai pra onde que é, meu Deus Pra que Eu tenho que trocar o poder Da minha flecha Pronto Cadê ele? Assim quando ele vir Eu já dou uma flechada No joelho dele Ele já se ferra todo Caraca, temos 5 minutos, galera 4 minutos Meu Deus Não sei se vai dar tempo Eu não sei Se vai dar tempo E agora como que eu faço? Como que eu faço? Eu vim pro lado errado, galera Eu acho que eu vim pro lado errado Eu acho que eu vim pro lado errado Algo me diz que eu vim pro lado errado Meu Deus Sobe, Venonim Sobe, Venonim Você maldito Eu tô ligado Máscara vermelha Me chateia, não Me chateia, não Tá, pra que não é Lá dentro A gente tem que enfrentar Perigos ainda, galera O que não vai ser muito fácil Pra nossa vida Ok E ainda tem um carinha Atirando na gente Olha aqui Aqui, pode ser por aqui Eu dei a volta Igual um camelo Beleza Beleza Eu acho que estamos indo no rumo certo Ai caraca 3 minutos, galerinha 3 minutos pra gente pegar o negócio lá dentro Igual uns cocodilhos Meu Deus Tem que dar tempo Tem que dar tempo Eu preciso muito dessa luva E essa luva Vocês lembram daquela cabeça Que tem na ilha Nietzsche, galera Agora aquela cabeça A gente vai conseguir levantar também Caso a gente pegue a luva É óbvio, né Em 2 minutos O fogo volta Em 2 minutos O fogo volta, galera Caraca Vou parar de gastar minhas flechas Sai Sai Beleza Ah, por aqui Eu vou meter o pé Não vou ficar prestando atenção neles Vamos ignorá-los apenas, galera Beleza Ok A gente precisa matar os monstros Pro baú aparecer Exatamente Agora vamos ter a luva Super poderosa Opa, deixa eu pegar aqui Nossa, meu tempo acabando Eu preocupado em pegar dois corações Vai, 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 vai Vai, mano, pinguinha Não Pega a luvinha, rapaz Que nós somos poderosos, chefão Ou não É a luvinha É o bracelete, galera Você obteve o bracelete da força Dota os seus braços A uma enorme força Para levantar um objeto Apertear Agora Essa cabeça que não dava para levantar antes A gente consegue Sem tiro, né Sem tiro, né Eu sou o cara Eu sou o cara Agora vamos fazer o seguinte, galera A gente precisa ir Na ilha da terra Na ilha do vento Na ilha da terra Na ilha da terra, galera Nossa, perdemos vida pra caramba E tem um carinha ali Atirando em nós Porque as árvores somos nós Cadê a máscara vermelha? Sobe aí, Link Nossa, ele não vai subir, galera Ele não vai subir Beleza, subiu aqui Precisamos encontrar a máscara vermelha Pra cadê? Porque eu quero navegar Eu quero navegar Navegar é preciso E não fica aqui parado Eu estou aqui Rimando bolado Achei a máscara vermelha Beleza Vamos pra ilha da terra, galera Vamos ver onde fica a ilha da terra Rapidamente, rápido Ilha da terra Ilha da bomba Ilha do bosque Essa aqui Ilha da terra E aqui embaixo Eu acho que tem um portal Pra ilha Enitia, galera Vamos fazer o teste aqui Agora Vamos trocar aqui novamente Exato Vamos trocar a nossa canção Pera aí Cara, guardar isso de cabeça É complicado Olha quantas canções Tio Veno está guardando É, maluco Olha quantas canções Tio Veno está guardando Beleza, vamos fazer o seguinte, galera Vamos na Ilha Enitia Desejo ir na Ilha Enitia Com certeza Com certeza Nós estamos o que? Nós estamos bolados Já vou curar minha avó Caraca Já vou curar minha avó Já vou lá em cima Naquela cabeça de pedra Vou levantar ela Vou ver o que tem dentro dela Exatamente, galera É isso que eu vou fazer Depois eu vou pra Ilha da terra Beleza E o Vento está favorável pra gente O Vento está tranquilo Está favorável Está tranquilo Olha o Terry O Terry Olha o tamanho do porquinho, galera Olha o tamanho do porquinho Como que ele ficou gigante Ele virou um gigantossauro Olha, era pra ter um porquinho preto por aqui Cadê o porquinho preto? Porque tem essas terras pretas aqui Se a gente jogar semente aqui O porquinho vai cavar, galera E vai encontrar algo bom Que tem ali Eu não me recordo o que Deixa eu ver o que tem na minha cartinha E aí, carta? Bom dia, flores do dia É uma carta pro senhor Venom Manda Eu quero rupias Eu quero rupias Querido irmãozinho Como está? Escrevo no navio e dos piratas A princípio Perdão Me dava um pouco de medo Mas na verdade Todos eles me trataram muito bem Gonzo é muito forte Mas fico o dia todo chorando Com saudade da Tetra Nat é um pouco medroso Mas parece uma boa pessoa Seneca me dá medo Com sua barba Mas conta umas histórias interessantes Tá? Eu não quero saber dos piratas Deram-me umas rupias Por ajudar o navio Estou mandando pra você Caso esteja precisando Pecado Ah, tava esquecendo A luneta Pode ficar com ela Te desejo muita sorte E um grande beijo Da sua irmãzinha April Nossa, pecado April trabalhou, trabalhou, trabalhou Ganhou 20 rupias E mandou pra gente, galera Que pecado Que pecado, velho Tadinha da nossa irmã Igual uma cocodila Bom, vamos ver aqui Olha o tamanho que ficou o porro, galera Olha o tamanho que ficou o porro Olha o tamanho do porro E eu consigo levantá-lo agora Ha, ha, ha Porque eu tenho a luva super poderosa E tu, o que que tu quer? Hã? Venom, lembra que te trouxe esse porco? Viu como ele cresceu? Não só está grande, também pesa uma tonelada Aposte que agora nem você pode levantá-lo como antigamente Acabei de levantar, velho Eu sou o Venom Extreme Tu não me conhece, não Sou o rei dos magos Mestre dos magos Ha! O mestre dos piratas lendários Bom, vamos falar com a nossa vozinha, galera Que eu quero ver Eu quero dar um negocinho pra ela Cadê? Vamos equipar A fadinha Aqui, galera Bom, eu Eu me recordo Cara, ou é fake? Vamos ver isso agora, galera Se é Uma lenda apenas Ou se funciona A gente cura a nossa vozinha Oi, vó Hã? Hã? Venom, April Não vá Não, deixa a sua voz sozinha Hã? Hã? Vó Eu vou te acordar Tá? Toma A fadinha pra senhora ficar boa Não, era pra curar a minha avó Aí! Curou a vovózinha Acorda, vó Aí! Pinguinha, não Caraca Venom, é você Sim, sou eu, vó Deixa ele ver um sorriso para a vovó Toma rei de rir, vó Querido Venom Estava tão preocupada com você Foi você que me curou Sim, trouxe uma fadinha Só pra senhora Que bom E eu Enquanto você e eu Procorriu o perigo Eu estava aqui me lamentando Quando deveria ter sido forte Para apoiá-los Me desculpe Sou uma vozinha fraca e egoísta Venom É a única coisa que posso fazer por você Dá-me A garrafa vazia Ela vai nos dar Sopa, galera Sopa pra nós Uma sopa de pedra Você obteve a sopa da vovó Uma sopa revitalizante Preparada pela sua avó Ao beber Devolve por completo A vitalidade E o poder mágico Ainda duplica Seu poder de ataque Até sofrer algum dano Caraca É a melhor sopa do mundo A sopa da vovó Sua avó encheu a garrafa E você tem duas poções Não é o amor de vovó? Com certeza, vó Muito obrigado É o seu favorito, não é? Quando acabar Venha que eu vou te fazer mais Agora continue o que tiver para fazer Sua avó vai esperar aqui Obrigado, vó Tenha cuidado E não se arrisque muito Você promete? Prometo Tchau, vozinha Obrigado pela sopa É nóis Ah, moleque Minha avó é... Pera, velho Fez uma sopinha de pedra pra gente Caraca Viram como ela é boa? Enquanto a gente não tomar nenhum dano, galera Não tomar nenhum hit Ela tem o dobro de vida Tem o dobro de dano pra gente fazer A menina do... A menina do balde Cadê? Deixa eu pegar ele Deixa eu pegar o porco Eu não sei se eu ganho alguma coisa Pegando ele Nossa, mas do Link Fica feio pegando esse porquinho Ó Ó o tamanho do bicho Fica aí, pô Fica aí que eu tenho coisas Mais importante pra fazer Como... Tirar aquela cabeça de pedra Ha-ha Vamos ali em cima, galera Vamos fazer os ventos virarem E vamos entrar Aproveitar que a gente já tá na Ilinitia Já fazemos a missão daqui Pra gente não precisar voltar Essas terras pretas aqui, galera Tem tesouros escondidos Mas eu não sei onde tá o porquinho preto O porcão preto, né É um porcão grandão Que ele fica aqui Que ele sumiu O porcão sumiu, velho Eu gostava tanto dele Ah Ah Beleza Será que vai tá cheio de diabinho aqui? Ninhê, ninhê Ninhê Se tiver eu já dou espadada Se tiver eu já dou espadada Não, acho que vai tá cheio de diabinho aqui não Ninhê, ninhê, ninhê Ó, essa terra aqui Eu acho que é essa terra aqui, galera Que a gente tem que botar o porco pra fazer Bom Preciso voar pra ali Vamos virar o vento pra lá, galera Que aí a gente só precisa virar uma vez E depois é só ir Igual um cocodilho Deixa eu cortar aqui Que eu preciso de alguns Potes de energia Beleza Só pra encher mesmo a nossa energia Essa é a pedra O vento tá ao contrário Precisamos botar o vento na nossa cara, galera Nessa direção aqui Beleza, acertei Cara, eu sou uma Wikipedia na cabeça, mano Lembra as músicas tudo Vamos virar pra cara do Link Que tá pra aqui, não é? Ih, galera Não sei se tá pra cá ou se tá pra aqui Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Eu vou ter que ficar aqui Pra eu ver melhor Onde ele vai ficar Porque dali eu não consegui ver Beleza Eu coloquei o vento totalmente errado Aqui, ó É pra cá Aí, cocodilho É aqui mesmo que deve ficar o vento Beleza, agora vamos fazer o quê? Vamos equipar a nossa folha, galera Pronto E vamos voar pra lá Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Aprende com o tio Veno Que eu não duro sempre, véi Aprende com o tio Veno Ó, vem primeiro pra cá Exatamon Pego Pego mais umas bisnaguinhas aqui Pra encher minha energia Cadê? Ah, obrigado 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 Bom, e agora vamos pra ali, galera Vamos tentar chegar na ilha Na pedra da cabeça Será que? Vamos? Vamos Ai meu Deus Vai, por favor Ajuda o tio Veno O tio Veno Precisa de todas as ajudas Possível Eu acho que vai dar, hein, galera Eu acho que vai dar bom, hein, galera Eu acho que vai dar bom, hein Vai dar bom, hein Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deixa eu tirar essa garrafinha daqui, galera Senão daqui eu vou acabar fazendo besteira Besteira? Vou acabar fazendo besteira com ela aqui Bom, eu consigo pegar essa cabeça aqui agora, mano Cadê eu? Ó Ê, rapaz Eu sou o homem mais forte do mundo Vai Beleza Deve ter alguma coisa muito boa aqui, galera Muito boa Porque aquela pedra não é qualquer um que pega, não, tá? Outro buraco Nossa, nós estamos Nós estamos indo pra profundidade Obscura Meu Deus Meu Deus Morre, sacizinho Ok Vamos continuar descendo, galera E... Seguinte, galera A gente Nós já estamos com 24 minutos de vídeo O que acontece Cada andar desse Vai vir um monstro diferente Pra no fim A gente ter a nossa grande recompensa Então nós vamos continuar descendo No próximo episódio Porque isso aqui vai demorar Pra caramba Todos os bichos que vocês conhecem Vão estar aqui Pra a gente enfrentar Então no vídeo de amanhã, galera A gente continua E depois a gente vai ver Quem é o novo sacerdote Da ilha Da terra Pessoal, deixa aquele like Muito importante Eu agradeço Um grande abraço A todos vocês Fiquem Bem Bem Tchau